Satisfação, galistas de todo o Brasil e países vizinhos, estamos aqui com mais novidades para vocês, o Criatório Redford disponibilizando de peças de roupas, com a estampa do nosso hobby, do nosso amor aqui, em homenagem aos galistas do Brasil todo e dos países vizinhos também que gostam, estamos disponibilizando dessas peças de roupa, olha aí o Criatório Redford, aí temos aqui, como vocês estão vendo, a camisa do papai, do galista, o vestido da mamãe, da companheira, daquela que nos dá força, daquelas que nos ajuda, que gosta também, tem muitas que gostam, eu acredito, então está aqui para você presentear, enviamos para todo o território nacional, olha que coisa linda, e podemos fazer também de várias estampas, com várias imagens, inclusive se você tiver um galo, conseguir uma foto bacana dele para mandar para mim, posso fazer por encomenda personalizada para vocês, aqui é o vestido da mamãe, e aqui é do filhão, essa aqui é a do Raul Redford, do meu filhão, tudo ele pede para botar o nome dele, se eu fizer um adesivo ele manda botar o nome dele, é isso aí, aqui é frente e verso galera, olha aí, ó, a mesma imagem tem nas costas, aqui é do filhão, aqui é as costas do vestido da mamãe, ó, e aqui é as costas da camisa do papai, ó, e é isso aí, olha aí, aí temos mais, disponibilizamos de várias, olha essa aqui, coisa linda, frente e verso, do mesmo jeito, a mesma imagem, olha aí, ó, lembrando mais uma vez que você pode mandar a imagem do seu, da sua ave, daquela ave que a gente tem muito carinho, né, que nos deu muitas alegrias, você pode mandar para mim que eu faço também, é exclusivamente aí para os galistas aí, do grupo Redford, de primeira mão, passando para vocês aí, transmitindo para vocês, olha que coisa linda, frente e verso é do mesmo jeito, tá galera, olha essa, extraordinário, hein, disponibilizamos aí, frete por conta do cliente, cada peça dessas 60 reais e frete por conta do cliente, tá galera, qualquer tamanho que você quiser, a gente faz, e manda, exclusividade do grupo Redford, olha aí o logo, marca nossa, nossa etiqueta, e é isso aí, beleza, Robson Redford e família Redford aqui com vocês juntos, olha que coisa linda, vira aqui, amor, o verso dessa camisa aqui, para me mostrar as costas dela, olha aí, ó, que coisa linda, eu vou vestir para vocês e fazer outro vídeo mais tarde, tirar umas fotos para vocês verem vestido, nós vestidos, tá ok, valeu galera, abração.